Olá, boa noite. O repórter NBR está no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. O governo quer um salário mínimo de R$ 945 para o ano que vem. A proposta de orçamento para 2017 foi enviada hoje ao Congresso Nacional, com previsão também de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. A repórter Thaisa Dias tem ao vivo para a gente as informações. Boa noite, Thaisa. Boa noite, José Luiz. Na proposta de lei orçamentária para 2017, o governo prevê índices melhores para a economia, como, por exemplo, uma redução de 0,7% no déficit das contas públicas em relação a esse ano. Para isso, o governo conta com aumento da arrecadação de R$ 26 bilhões. O Produto Interno Bruto, o PIB, que vai ficar negativo esse ano, deve crescer 1,6% no ano que vem. O índice de inflação deve passar de 7,2% agora, em 2016, para 4,8% em 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que essa proposta de orçamento foi pensada, levando em conta a proposta enviada ao Congresso Nacional, que limita os gastos do Executivo nos próximos 20 anos ao índice da inflação. Ele também explicou que esse planejamento também levou em consideração que a economia já apresenta melhorias nos índices de confiança. A confiança da indústria sobe, a confiança do consumidor sobe, dos serviços e do comércio. Então, nós temos todos os setores da economia com a confiança em alta, depois de atingir um vale, um ponto mínimo, que foi ao redor da maioria deles em abril. Existiu um índice, que é o caso da indústria, que o ponto mínimo foi um pouco antes. Mas, entre fevereiro e abril, foi o ponto mínimo da confiança dos agentes econômicos e da população na economia brasileira, porque temos aqui o índice do consumidor, que atingiu o vale em azul claro, atingiu o vale em abril, e hoje está num ritmo crescente, cresceu até julho e já temos indicações de crescimento também em agosto. E no início desta tarde, Dilma Rousseff foi definitivamente afastada da presidência da República. Michel Temer foi ao Senado, onde tomou posse e prestou o juramento à Constituição. E agora há pouco, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Antes, Michel Temer presidiu a primeira reunião ministerial. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem para a gente os detalhes dessa reunião. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Luiz. A gente pode dizer que esse foi o primeiro ato do presidente Michel Temer, assim que assumiu de forma definitiva a presidência da República. Ele coordenou a reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto e passou uma série de orientações aos ministros, além de dizer que a partir de agora o governo vai ser mais cobrado. Vamos acompanhar uma matéria sobre o assunto. Na primeira reunião ministerial, como presidente definitivo do Brasil, Michel Temer disse que a partir de agora o governo vai ser mais cobrado. A partir de hoje, a cobrança será muito maior em relação ao governo. E espera-se que nesses dois anos e quatro meses nós façamos aquilo que temos alardeado, ou seja, colocar o Brasil nos trilhos. Michel Temer também pediu empenho aos ministros para combater o desemprego no país. Não há coisa mais indigna que o desemprego. E isto fere um dos princípios constitucionais, que é exatamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando nós pensamos em gerar emprego, que é o primeiro tema que deve ser levado em conta das nossas preocupações administrativas e legislativas, é exatamente para cumprir este preceito constitucional. O presidente Michel Temer lembrou aos ministros que o diálogo com o legislativo deve continuar e solicitou aos partidos que se engajem para aprovação de reformas no Congresso. É fundamental que junto aos seus colegas dos partidos políticos preguem a necessidade das reformas urgentes que o Brasil precisa. E não são muitas. Quando eu digo urgentes, eu vou dizer o óbvio, né? Repetir que a reforma no teto constitucional, por exemplo, o teto de gastos, é uma coisa fundamental para o país. Temer orientou os ministros a divulgarem as ações do governo e pediu para reagirem com firmeza a acusações. Contestar a partir de agora, me lembrava o ministro Moreira, né? Essa coisa de golpista. Mesmo quando você vai a um lugar, golpista. Golpista, eu dizer ele, golpista é você, que está contra a Constituição. Golpe é aquele que propõe a ruptura constitucional. Nós não estamos propondo ruptura constitucional. Logo depois que foi encerrada a reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer seguiu para a base aérea aqui em Brasília. Lá, transmitiu o cargo de presidente da República para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É o que manda a Constituição, já que o presidente Michel Temer segue para a sua primeira viagem internacional. O destino é a China. O tema da cúpula é rumo a uma economia mundial inovadora, revigorada, conectada e inclusiva. E a recuperação da economia mundial pós-crise global é a principal pauta. Durante a cúpula, o presidente Temer também deve se reunir com outras autoridades. Um dos encontros é entre os líderes dos BRICS, grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a viagem à China, Michel Temer também deve participar de encontros bilaterais com líderes de outros países. A previsão é que ele se reúna com representantes de Itália, Espanha e Arábia Saudita e também com o presidente chinês Xi Jinping. Na cidade de Xangai, um dos principais centros financeiros da Ásia, antes da cúpula, o presidente também deve participar de um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros em busca de oportunidades de negócios. Lá, ele dirá da nova política econômica que está se implementando com busca do equilíbrio fiscal, e que nós estamos precisando da parceria, precisando da participação de investidores, que somos um país em que há uma demanda de infraestrutura imensa e essa infraestrutura, ela é hoje necessária, não só para dar condições de trânsito do que produzimos, como também para gerar os empregos que precisamos. Então, eu creio que são esses, de modo geral, conceitos genéricos que serão debatidos lá, mas que indicarão que o país mudou e que está perseguindo o restabelecimento da confiança e da segurança jurídica. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, com a nossa primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.